Olá, bom dia você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando as notícias do campo a partir de agora no AgroRecord. Olha só o que a gente preparou pra você. A Agrodefesa prorroga decreto de emergência azul-sanitária para gripe aviária por mais 180 dias. Goiás realiza estudo para comprovar a ausência de vírus da febre afitosa. E ainda, produtor troca horticultura pela criação de galinhas livre, caipira, conhecida como GLC. A produção se destaca no mercado principalmente pela diversificação da cor da casca do ovo. E pacientes de um posto de saúde estão aprendendo a produzir repelentes naturais contra o mosquito da dengue. Ei, já decidiu qual que vai ser o cardápio do almoço de hoje? Eu tenho uma dica super gostosa pra você, é um macarrão com linguiça. E a música fica por conta da dupla Richard G e Adriel. Aô, moda boa! Então vem com a gente que o AgroRecord começa agora. A gripe aviária vem preocupando os avicultores de todo o país, depois da confirmação de mais um foco registrado em um município do interior do Rio Grande do Sul. Diante disso, a Agrodefesa de Goiás prorrogou o decreto de emergência azul-sanitária por mais 180 dias. É o que mostra a reportagem do Leonardo Gonçalves. Devido ao decreto, a visitação em granjas de produção de frangos e ovos está proibida em Goiás. Para entender esse cenário que está assustando os avicultores, viemos à Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Aqui o professor Marcos Café, que é especialista no assunto e também presidente da Associação Goiana de Avicultura, vai explicar o que está acontecendo com a criação de aves no Brasil. Já foram notificadas mais de 150 casos em aves silvestres, que são aves migratórias, que são aves da natureza, de vida livre. Três casos em avicultura de subsistência, ou seja, nas caipiras. E nenhum caso de influência aviária nas granjas comerciais. Então, assim, hoje a avicultura está toda ela preocupadíssima e tomando todas as medidas possíveis para que não entre nas granjas comerciais. Isso significa que a influência aviária pode atacar tanto frangos de granja, vamos dizer assim, aves de granja, tanto de postura quanto de corte, quanto criados no quintal e aves silvestres? Exatamente. É uma doença das aves, de alta patogenicidade, alta letalidade e alta mortalidade. Então, qualquer tipo de ave pode ser acometida pela influência aviária. Já foi relatado em alguns mamíferos, mas praticamente é uma doença, já foi inclusive relatada no homem, mas o que realmente preocupa são as aves. Quem cria frangos caipira ou de granja deve estar atentos aos sintomas da influência aviária. As aves, elas têm dificuldade respiratória, elas têm dificuldade de saltar voo, elas têm dificuldade de fazer o empuleiramento, elas têm enrijecimento de membros. E elas, principalmente as aves domésticas, elas têm uma sensibilidade maior, então ela manifesta sinais clínicos mais rapidamente do que as aves silvestres. Qualquer produtor que tem a sua mortalidade aumentada, de uma hora para outra, começa a morrer mais aves, e que mesmo assim, na região, você está percebendo mortalidade de aves silvestres, que seja importante, tem que comunicar imediatamente nosso sistema de vigilância sanitária, nossa agrodefesa, para que os fiscais possam ir no local, fazer as colheitas de amostras e certificar que não é a doença. Professor, e o que transmite a influência aviária? Ela pode ser transmitida também pelo ser humano para as aves, 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 e o ser humano pode ter alguma doença por causa dessa influência? É, assim, o que transmite dela é um vírus que é altamente contagioso. Então, pode sim acometer os seres humanos, mas, vamos dizer, o relato em seres humanos não preocupa nem a Organização Mundial de Saúde. A fiscalização sanitária é cumprida a risca na produção de aves, tanto que está proibida a visitação de pessoas não autorizadas nas granjas. Segundo o Ministério da Agricultura, em 154 focos investigados em todo o país, pelo menos um caso foi positivo para o vírus da influência aviária. A boa notícia é que nenhum frango de corte criado em granjas comerciais do Brasil afora foi diagnosticado com sintomas. Não tem nenhum perigo de produtos avícolas, seja ovos, seja carne de frango, de transmitir essa doença para a população. Então, estamos 100% garantidos. E o que a avicultura realmente se preocupa é para não entrar um foco numa granja comercial, porque aí nós temos que, primeiro, que a mortalidade é altíssima e, segundo, que no protocolo de controle do foco, a gente tem que sacrificar todas as asas num raio de 3 quilômetros. Isso certamente vai ser um prejuízo incalculável para qualquer granja comercial que isso venha a acontecer. Por isso, nós estamos trabalhando com muita força na prevenção. O governo do estado publicou um novo decreto no fim de janeiro deste ano, prorrogando por mais 180 dias a situação de emergência zoossanitária por causa da influência aviária. Goiás está em alerta desde maio do ano passado, quando foi emitido o primeiro decreto. E agora, com um novo caso de influência aviária registrado no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Goiás acende um alerta e a agrodefesa está ainda mais atenta ao plantel goiano. Entre essas ações de prevenção incluem a ação que nós encerramos no dia 31 de janeiro, que foi de recadastramento de todos os estabelecimentos comerciais avícolas e também o recebimento de declarações dos médicos veterinários que atuam nos estabelecimentos avícolas, declarando sobre a condição de biossegurança que esses estabelecimentos oferecem. De acordo com o boletim Agro em Dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Goiás abateu quase 400 milhões de frangos, de janeiro a setembro do ano passado. Isso coloca o estado como o quinto maior produtor nacional de frango. Segundo a agrodefesa, Goiás ainda está em uma situação epidemiologicamente confortável, quando comparado com outros estados brasileiros. Mas isso precisa ser mantido através de esforços por parte tanto do poder público quanto dos criadores. Nós fazemos a fiscalização, verificamos a existência de algum sinal clínico e caso tenha alguma suspeita, a gente coleta a amostra da ave de subsistência e manda para diagnóstico laboratorial. Agora, em relação às aves silvestres, também é importante que a vigilância passiva, que é aquela que vem a partir de uma notificação do produtor rural ou de qualquer cidadão brasileiro, que essa notificação chegue até a agrodefesa quando avistar alguma ave silvestre que esteja apresentando algum sinal clínico respiratório ou nervoso, a agrodefesa faz o atendimento, colhe o material e manda para diagnóstico. E para garantir que Goiás continue sem focos da influência aviária, é que os órgãos fiscalizadores continuam monitorando todos os 246 municípios goianos para que o plantel de aves não seja afetado com focos da gripe. Essa notificação é um ponto muito importante, muito estratégico para o trabalho da agrodefesa. A gente depende diretamente do cidadão, do produtor rural, dos médicos veterinários que trabalham em toda a cadeia produtiva das aves, para que a gente consiga agir com velocidade. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Finalizando a colheita da soja, os produtores de milho enfrentam os desafios do cultivo do grão. E o Senar Goiás tem soluções para o plantio e manejo da lavoura. Por isso que nós recebemos aqui no estúdio a Bruna de Paiva, que é coordenadora da Ateg do Senar Goiás. E eu já começo perguntando para ela como que funciona essa assistência técnica e gerencial na área de grãos. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Nayara. É um prazer muito grande estar aqui presente. Bom, assistência técnica e gerencial na cadeia de grãos, ela é um acompanhamento gratuito oferecido pelo Senar, onde o técnico de campo, que é um especialista na área, ele vai até a propriedade, faz uma visita mensal de 4 horas, e ele, junto com o produtor rural, entendendo as necessidades e as dificuldades deste produtor, ele vai traçar um planejamento. Dentro desse planejamento vai ter algumas ações que devem ser executadas, pensando num manejo mais eficiente e também buscando uma produtividade muito mais elevada dessa lavoura. Resumindo, assistência técnica e gerencial, ela vai entregar uma propriedade bem manejada e com uma gestão muito mais eficiente. Ótimo. Agora, Bruna, se o produtor rural precisar se qualificar ou quiser qualificar os funcionários para o manejo com a lavoura do milho, quais são as sugestões de curso que o Senar dá? Excelente. Bom, os cursos na casa que podem ajudar muito dentro deste momento seriam os cursos voltados para a regulagem de implementos agrícolas, o curso voltado para o manejo de plantas daninhas e o curso também de fertilidade de solos. Todos esses cursos são cursos presenciais com aulas práticas. O que significa isso? Que o aluno vai aprender, ele vai vivenciar aquilo que ele aprendeu em sala. Todos esses cursos têm a duração de três dias a cinco dias. E tudo de graça. E tudo de graça. É o mais importante, gente. Agora a gente quer saber como solicitar essa assistência técnica e saber mais sobre esses cursos, como que as pessoas podem participar. Eu já vou deixando aí, ó, telefone, site, porque é o caminho, né, Bruna? Sim, claro. Olha, se você é produtor rural e tem interesse em receber assistência técnica, vá até o seu sindicato rural e já verifica ali se já existe algum grupo de algum produtor que já é assistido. Caso exista, você talvez já pode participar. Se não existir, preencha ali um termo de intenção, o sindicato vai encaminhar esse termo até nós, Senar, e nós encaminhamos o técnico. No caso dos cursos, do mesmo modelo. Vá até lá, verifique se tem o curso, solicite esse curso e você também pode acompanhar o cronograma desses cursos no site do Sistema Fai Exenar. Ótimo, gente. Não perde tempo. Você, produtor, você vai ter mais eficiência aí na sua lavoura. Todo mundo quer isso, né? Mais criatividade, mais eficiência. Os telefones, QR Code, tudo aí na sua tela. Não perca tempo. Obrigada mais uma vez, Bruna. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E hoje tem jogo do Paulistão 2024 na Record. Dá só uma olhada. Domingo, seis da tarde, ao vivo. Golaço, cara com visão. O tricolor quer reencontrar a vitória e a liderança do grupo. Olhou pra dentro da área, faz o cruzamento, a chance no gol. Na zona de rebaixamento, o Bulgri precisa reagir. Os dois times vão pra cima, hein? Guarali e São Paulo. São Paulo na Record. A transmissão que dá jogo. Paulistão, cola na grade. Jogaço. E olha, daqui a pouco, primeiro intervalo, é rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar que a comunidade aprende a fazer repelente natural contra o mosquito da dengue. E ainda, a Goiás faz estudo sorológico para comprovar a ausência de vírus da febre aftosa. É já, já. Estamos de volta com a AgroRecord agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Olha, e Goiás realiza estudo sorológico para comprovar a ausência de vírus da febre aftosa. Sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador da Agrodefesa, o Vladimir Moraes. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado. É um assunto importantíssimo, porque a gente sabe, né? Da importância do fim da vacinação, quanto abriu portas para o mercado internacional também. E como é feito esse controle? Para que o telespectador entenda, né? E saiba da segurança que existe, a segurança alimentar. Como é feito esse controle, Vladimir? Com certeza, Naira. Bom dia. Bom dia, produtores rurais. A Agrodefesa iniciou, nessa semana, o estudo sorológico para comprovação da ausência de circulação do vírus da febre aftosa no nosso estado. Esse estudo acontece de forma simultânea em 14 unidades da Federação do Brasil, né? E é uma exigência do Ministério da Agricultura e Pecuária para a gente enviar o pleito à Organização Mundial de Saúde Animal, solicitando reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Como você pontuou, né? Desde 2022, Goiás não mais vacina para a febre aftosa. Os produtores rurais, na verdade, não realizam essa prática da vacinação. E para a gente continuar com esse status e elevar ainda mais com o reconhecimento internacional, uma das exigências agora, em 2024, é a realização desse estudo sorológico. Isso é importantíssimo, né? Porque é muito assim, claro que isso foi um avanço para a gente, sem precedentes, mas tem aquele grupo de reclamões que questionavam, né? Falavam, nossa, mas o Brasil faz fronteira com alguns países, é difícil esse controle ali na fronteira. Mas não é bem assim, né? Existe um controle sanitário muito grande, né, Vladimir? Exatamente, Nayara. O Ministério da Agricultura, junto com todos os órgãos estaduais executores no Brasil, executa um trabalho muito rigoroso em relação à febre aftosa e outras doenças também. Especificamente, febre aftosa, a gente tem um trabalho, uma meta mensal de vigilância ativa, né? Fora isso, todas as notificações são atendidas no prazo recomendado pela Organização Mundial de Saúde Animal, visando exatamente isso, o reconhecimento internacional para a gente abrir ainda mais mercados, né, de exportação dos produtos da bovina cultura do estado de Goiás e do Brasil como um todo. Para a gente entender, como que é feito esse controle? É por região? É por fazenda? Como que funciona? Então, o Ministério da Agricultura delega aos estados. Os estados, por sua vez, fazem o controle a nível de município, né? Então, nós temos metas e todos os nossos fiscais agropecuários nos 246 municípios, eles visitam as propriedades rurais para identificar qualquer eventual suspeita de febre aftosa e de outras doenças também, se constatado, né? O fiscal ali toma as medidas necessárias para evitar qualquer propagação da doença. Mas deixa claro aos produtores rurais que Goiás, assim como o Brasil, como eu mencionei, tem um trabalho rigoroso, nós temos plena segurança na retirada dessa vacinação. É um trabalho que começou em 2017, por meio do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. De lá para cá, várias exigências pelo Ministério da Agricultura e pela Organização Mundial de Saúde Animal, elas foram atendidas e agora, em 2024, o principal passo é esse, o estudo sorológico, porque o pleito ao MSA será enviado no mês de julho pelo Ministério da Agricultura. Tá certo, Vladimir, obrigado pelas informações, eu não lembro da data certa do ano, mas desde os anos 90 que o Brasil não registra, né, nem caso de febre aftosa, é bom a gente deixar isso claro, né? Sim, é. Ou 92? Não, o último foco de febre aftosa em Goiás, no estado de Goiás, foi em 1995. 95. Isso, no mês... Sabia que era os anos 90. É, eu me lembro até do mês, eu acho que foi mês de março de 95, no município de Santa Bárbara. E no Brasil, os últimos focos foram de 2006, do estado de Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, temos já muita, uma caminhada longa aí, sem foco de febre aftosa, que nos dá essa segurança para, em relação à retirada da vacina. Tá certo, Vladimir, muito obrigada pelas suas informações, um bom dia para você. A gente que agradece, a Agrodefisa está sempre à disposição. Bom dia. Obrigada, bom dia. E pacientes de um posto de saúde estão aprendendo a produzir repelentes naturais contra o mosquito da dengue. O projeto conta com a participação da comunidade em todos os estágios, desde o plantio até a distribuição do repelente. O projeto Terra Terapia começa através desta horta, onde nós estamos, na Unidade Básica de Saúde 1 em Águas Claras. É um projeto que visa o bem-estar da comunidade e dos pacientes que passam por aqui. É sobre isso que a gente fala com a Joana, que é responsável por essa unidade. Joana, conta para a gente primeiro, como que vocês decidiram trazer essa horta para a Unidade Básica de Saúde? É isso, Carol. O projeto começou em 2016, quando a gente montou a Terra Terapia, bem incipiente, bem com recursos próprios dos servidores, e a gente foi implementando, conseguindo ajudas do Emater, ajuda de vários setores aqui de Brasília. E atualmente, com esse surto alarmante de dengue, a gente resolveu investir na produção dos repelentes de citronela. Conta para a gente o que vocês têm aqui nessa horta. Quais são os plantios, as produções de vocês por aqui? Nós produzimos fitoterápicos e hortaliças. Os produtos servem tanto para fazer medicamentos, quanto para a alimentação dos próprios pacientes que produzem, plantam, colhem. Então, os próprios pacientes moradores da região, eles fazem parte desse projeto, tudo de maneira gratuita, chegam aqui, colocam a mão direto ali na horta, fazem a produção e todo o processo. Isso, é mão na terra mesmo. Os pacientes participam do começo ao fim. Como que é para vocês estarem proporcionando agora, nesse período de preocupação mesmo, que a gente vem vivendo, uma situação emergencial relacionada à dengue, poder proporcionar para as pessoas esse repelente que ele é de ambiente, não é aquele de passar no corpo? Isso, é um repelente de ambiente. Ah, para a gente é uma alegria, é um orgulho. A equipe responsável pela horta é o nosso Emulti, é uma equipe multiprofissional, onde a gente conta com fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, farmacêuticos e essa equipe de vanguarda. Então, é um orgulho para a unidade e é uma satisfação poder colaborar com a população dessa maneira. Conta para a gente como que é o processo de fabricação desses repelentes. Vocês fazem aqui a colheita desse plantio e como é que funciona o passo a passo? A gente faz a colheita, a gente planta a mudinha, com mais ou menos um mês ela está boa para ser colhida, depois a gente faz a maceração, coloca em vidro zambar, com álcool a 90 e eles ficam sete dias ali curtindo. Depois disso está pronto para ser envasado nos vazinhos menores. E aí a gente faz a doação desses vazinhos para os pacientes. O espaço tem plantações de hortaliças e fitoterápicos, que são produzidos pela própria comunidade. Um dos plantios é o capim citronela, que serve como um poderoso repelente contra os insetos. Pensando nisso, os profissionais de saúde decidiram aproveitar a produção para criar difusores e aromatizadores de ar que servem como repelentes naturais de ambiente para ajudar no combate contra o mosquito da dengue. Não é um repelente para usar na pele, é um repelente como se fosse um aromatizador, e aí ele vai repelir o mosquito. E a Andriane, que é moradora do areal, começou nesse projeto ainda no início. Andriane, me conta um pouquinho da sua participação com esse projeto que acontece aqui na horta. Minha participação foi através da terapia comunitária que acontece ali na Escola Técnica de Brasília. A fabricação dos repelentes é de responsabilidade da equipe da unidade. E para o preparo, é preciso colher as folhas de capim citronela pela manhã e cortar em pequenos pedaços, de 2 centímetros no máximo. Depois, as folhas são guardadas dentro de um pote de vidro ambar, que são aqueles mais escuros, e caso seja transparente, o vidro pode ser envolvido com papelão ou papel de pardo. Em seguida, é colocado o etanol de 70% ou superior para cobrir todas as folhas. Essa mistura vai ficar macerando por sete dias, ou seja, descansando ali e pegando as propriedades da citronela. E aí tem que agitar ela uma vez por dia, durante três minutos. E no final de sete dias é só coar e colocar nos frascos de difusor. Nos últimos dias, a equipe fez a distribuição de quase 40 repelentes. Agora, já estão preparando o plantio para a próxima revessa. Atualmente, a gente tem 14 mudas de citronela. A gente já colheu, já fez uma primeira remessa, entregamos para 37 pacientes. E a gente tem priorizado as gestantes. Como a gente não consegue entregar para todo mundo, as gestantes que têm o risco também, além da dengue, da zika e da chikungunya, que podem provocar uma má formação no bebê. Então, a gente tem priorizado as gestantes. E para quem quiser participar da oficina de terra-terapia, é só chegar na UBS toda quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. É aberto ao público de todas as idades. É um grupo aberto, não necessariamente precisa ser um paciente aqui dessa horta. E a gente recebe esse grupo toda quinta-feira, às 9 horas. Sejam bem-vindos. Que legal, gente. Além de ajudar a combater o mosquito, é um trabalho a mais. A comunidade acaba se conectando, né? Então, o pessoal se relacionando, isso já é um ganho muito para as pessoas. Agora, bora dar uma olhadinha no mercado agropecuário? Vamos aqui à tela, então. A gente começa com a cotação do milho. A gente tem aqui na tela o preço médio semanal do milho. Uma saca de 60 quilos. Isso está custando em Jatai R$ 55,00. Em Catalão, R$ 50,33. A variação do milho na semana é negativa. 0,1% a queda muito pequena. Vamos agora para a soja. Dá uma olhada na cotação da soja aqui. A saca de 60 quilos da soja está sendo negociada em Catalão a R$ 101,50. Em Morrinho, R$ 101,06. A variação da soja também é negativa, mas a queda pequena, 0,6%. Vamos dar uma olhada no boi gordo? Na arroba do boi, então, aqui na tela para a gente. A arroba vista está sendo negociada em Jatai R$ 205,00. Em Goiânia, R$ 214,06. Só queda, hein, gente? A cotação também mais uma queda muito pequena, 0,6%. Já imaginou colher um giló de 600 gramas num quintal de casa? Grande, hein? Pois é, um terapeuta de Goiânia se surpreendeu com o tamanho e o peso da fruta que colheu e resolveu mostrar para o público. E o melhor, vai ensinar uma deliciosa receita usando giló. Quem foi acompanhar? Camila Rodrigues. Ele tem um sabor marcante, amargo e faz parte das raízes brasileiras. O giló não é unanimidade, mas agrada muita gente. Agrada tanto que o terapeuta Neonil tem uma plantação no quintal. E não é qualquer plantação. Esse giló não é um giló gigante e ele chega até 600 gramas aqui, ó. Olha o tamanho. Esse aqui ainda, ó, até 600 gramas. Ele vai crescendo, crescendo e chega do tamanho de um coco. Comparado ao giló natural, que ele é de 30 a 70 gramas, o maior, esse aqui é 10 vezes maior que o natural. É o giló gigante. As sementes vieram do estado onde ele e a esposa Célia nasceram, Paraná. Nós plantamos lá na casa da mãe e lá está dando o tamanho de um coco. Maior ainda, lá dá maior ainda. Porque o clima de lá é mais propício que o nosso clima daqui de Goiás. E aí ele diz, ó, tira a semente, porque ele trouxe maduro. E nós esperamos a semente ficar boa. Fizemos as mudas e replantamos muitos pés. Mas só vingou oito pés aqui pra nós, todos esses oito. Dá uma produção imensa. Aqui já, desse cantinho aqui, nós tínhamos mais de 50 giló gigantes. E é nessa época de chuva que a planta se desenvolve e dá os frutos. Na onda de calor do ano passado, Neonil se virou nos 30, pra salvar a plantação. Morreram bastante, muito. Nós tínhamos mais ou menos umas 50 mudas. Doamos algumas, certo? E as pessoas que receberam não foram bem sucedidas. Nós que fomos teimosos, certo? Molhávamos, cobríamos com pano. Aqui era tudo cheio de pano pra proteger. E, graças a Deus, deu essa maravilha aqui. O manejo é feito com compostagem. A alimentação que ia pro lixo, a gente jogava aqui. E essa aí virou um adubo maravilhoso. O giloeiro do Neonil faz muito sucesso por aqui. Vem gente de todo canto pra olhar, fotografar, experimentar e também levar uma mudinha pra casa. E aí, pra fazer as mudas, como é que é? Depois que ele tá verdinho assim, que aqui é pronto pro consumo, ele já deixa assim ficar mais amarelo, quase vermelho. Ele começa a avermelhar. E aí, quando ele racha, já tá pronto pra coletar sementes. Ele rachou, tem que tirar ele e deixar secando pra a semente ficar pronta pra madurar. Um desse aqui, por exemplo, ele rende mais de 200 mudas. Muito mais, muito mais de 200 mudas. Você chega a colocar duas sementinhas em cada muda. Pra cima não funcionar, a outra tá ali. A outra tá ali de reserva, entendeu? E é totalmente orgânico, né? Isso. Essa aqui é 100% orgânico. Tem nada, nada. É só a compostagem que a gente produz aqui. E aí, como é que faz pra combater pragas? Como é que você faz? É olho? É vir aqui? Como é que é? É acompanhar o dia a dia. Na hora de coletar, porque a gente tem obrigação de coletar. Porque se não coletar a fruta no ponto, mais ou menos, ela tira toda a seiva da fruta e inibe o crescimento da fruta aqui, ó. Tá aqui uma pra você ver aqui, ó. Porque ela tá com essa manchinha, né? Ela cria essa mancha aqui, ó. Então, quando a gente é obrigado a tirar a fruta pra deixar a seiva ir pra outras que estão crescendo, que são as flores que estão aqui, tá? Porque se não deixar muita fruta, essa aqui já não vai produzir um fruto de qualidade como a gente quer. Rico em fibras, o fruto é aliado do bom funcionamento do intestino. Tem a polpa macia e pode ser feito de várias formas. Pra gente experimentar esse gigante, hoje a receita foi de giló empanado. Agora eu vou fazer ele empanado, frito. E aí primeiro dá uma lavadinha, tem alguma coisa, alguma preparação antes ou não? Não, aí só cortar, passar na água e passar um tempero, um sal e fritar. Salzinho, um alho, você passa, que ele tá temperadinho. Agora vamos passar no ovo, aqui no meio, daí vou passar na farinha e fritar, que é o famoso empanado. Bom, e agora a gente vai experimentar então a receita da Célia de empanado. Do giló gigante. Eu não tenho muito costume de comer giló. Minha família ama. Coloca no meio do arroz, do frango, aqui também é assim. Farofa. Farofa. Farofa é boa. É, se sopado. É, refocadinho. Todo jeito. Aqui nós inventa tudo. O que tá sobrando, nós podemos usar e abusar. E aí, ela fez aqui a receitinha do empanado e a gente vai experimentar. Desse jeito aqui, vocês têm muito costume de fazer aqui, almoço de família, no domingo. Faço, faço bastante. O pessoal, agrada todo mundo esse? Tudo, todo mundo gosta. Até o pessoal que não tem muito costume, igual eu? Até os que não gostam muito, eu acho que vai aprovar. Ele não tem, ele não fica com aquele, a margor forte, né? Tão marcante. Então agrada o paladar, até de gente que não é muito fã, né? Isso. Aprovadíssimo. Hum, delícia, né, Camila? Olha, mais um intervalinho, é rápido, gente. Daqui a pouco o produtor troca a horticultura por ovos coloridos. Com o curioso, a gente vai te contar. E ainda, música e receita. Olha aí a receita, gente. Macarrão com linguiça e a música é com eles, Richard e Adriel. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Tô agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Lembrando que depois que o programa acaba, você pode rever na íntegra no YouTube. Conhece o nosso canal, ainda não? Já acessa lá e se inscreve, tá? Tem vários conteúdos incríveis. Olha, eu quero mandar um abraço agora pro Sebastião Góes, de Goiânia. Pra Maria e pro Jorge Peixoto, de Alexane. Pro Andrino e a dona Maria José, de Santa Bárbara, de Goiás. Um abraço pra vocês. Se você quiser, aqui que a gente te mande abraço, é só mandar mensagem pro telefone que aparece aí na sua tela, mensagem, foto, inclusive da receita, se você conseguiu fazer, viu? Olha, agora vamos pra oportunidades. A gente traz cursos e vagas de emprego também. Vamos lá, então, aqui a tela, porque a vaga de emprego é pro Senar. Olha só, gente. Nível médio aqui pro Senar. Cargo horário de 40 horas. Salários de quase 3 mil reais. As inscrições até o dia 27, agora de fevereiro, por esse site que aparece aqui na sua tela, tá? Tem mais vaga de emprego pro Senar. Só que dessa vez é pra nível superior. Olha só, tem que ser nível superior em ciências agrárias, veterinária, agronomia, enfim. Cursos de ciências agrárias ou administração, mas compõe graduação em ciências agrárias. Olha só o salário aqui. Quase 10 mil reais. Inscrições também até o dia 27, pelo mesmo site, sistemafaeg.com.br barra trabalho e tracinho conosco. Agora vamos para oportunidades de curso. Olha só, esse é o curso do momento, gente. Tá pagando muito bem pra quem sabe operar drone agrícola, viu? Drone, processamento e análise de imagem, gente. Esse curso acontece nos dias 28 e 29 agora. Mais informações nesse telefone que aparece na sua tela. Você aí de casa já ouviu falar em ovos multicoloridos? Um produtor de Rio Verde trocou a urticultura pela criação de galinhas livres, caipira, conhecida como GLC. A produção se destaca no mercado principalmente pela diversificação da cor da casca do ovo. Vamos conhecer então com a Ana Paula Azevedo. Há quase dois anos, Luiz, produtor familiar, decidiu apostar também na criação de aves. Aqui a linhagem é GLC, galinha livre caipira. Para tocar a atividade, ele foi em busca de informação e encontrou ajuda na Emater. As fotos mostram o início da construção do galpão e as primeiras aves que chegaram aqui na grande. Eu já mexi com a agricultura, pequeno agricultor, só que depois tive a ideia de inovar com outras produções e vim então criar essas galinhas aqui. Procurei a Emater, por sorte encontrei o Ciro lá, que me deu todo o suporte com seus conhecimentos. As aves ficam dentro desse galpão e saem para o piquete uma vez por dia, por volta das 11 horas da manhã. A alimentação é balanceada. As aves se alimentam duas vezes por dia, cerca de 56 gramas cada refeição. Por aqui as aves chegam a produzir cerca de 50 a 60 dúzias de ovos. E o que mais chama a atenção, olha só, é a coloração. Os ovos se destacam no mercado principalmente pela diversificação da cor da casca do ovo. Creme, azul verde oliva e marrom. Os ovos são conhecidos também como multicoloridos. As aves que a gente selecionou, ela traz uma característica genética bem interessante, que é a diversificação da coloração desses ovos. Esse potencial dessas aves de mesclar os ovos, não é que a ave vai botar o ovo colorido, uma ave vai modificar a cor, mas é a genética mesmo da ave que traz isso aí. Se a gente observar no galpão, a gente tem coloração de penas diferente, ou seja, há uma mesclagem nessas linhagens que a gente tem aqui hoje. Para garantir uma boa produção, as aves têm que estar saudáveis. Por isso, o bem-estar delas é tão importante. São vacinadas e têm todo um controle sanitário. O sistema que a gente adotou aqui hoje na granja foi um sistema de aves, um sistema semi-intensivo, o free range. Nós tivemos bons resultados com o comportamento dessas aves. O manejo é a mesma coisa, claro, tirando os animais que são criados em sistema intensivo. Mas o restante adapta muito bem, tem um bom desenvolvimento, uma boa produtividade. Então o manejo é a mesma coisa. A galinha poedeira GLC consegue se adaptar em vários sistemas de alojamento e é também uma boa opção para pequenos produtores rurais que buscam produzir ovos de alta qualidade e de forma sustentável. A produção do Seu Luiz é vendida nas feiras livres de Rio Verde e comércio da cidade. E a demanda é tão grande que não dá para quem quer. A ideia é aumentar a produção futuramente. A gente está com o projeto de ter mais, fazer outros galpões, outro galpão no caso. E a gente quer chegar aqui até 5 mil poedeiras. E por aqui, toda a família ajuda. É esposa, filhos e gerro. Aqui todo mundo ajuda, até os netos. Um pega o ovo de um lado, pega o ovo do outro. E assim vai, todo mundo trabalhando. Porque aqui a gente tem que trabalhar tudo unido, em família. Então eu considero isso aqui como as galinhas de ovo de ouro. Porque para mim, toda a vida eu falava para ele, eu prefiro cuidar de mil galinhas do que é cuidar de um canteiro de horta. E ele fala, você é doido, eu vou cuidar dos meus bichinhos. Até que enfim chegou. Meu sonho está aí, eu realizando, que bonito. Olha, está me bicando o bichinho. Então a troca deu certo? Deu. A melhor troca que nós fizemos até hoje. E não me arrependo de hora nenhuma. O que eu quero é mais. E faz sucesso esses ovos coloridos, né? Faz. Até tanto eu falo para o pessoal, ó, isso daqui você não vai perder nenhum ovo. Você vai perder, você deixa cair. Aí o pessoal fica rindo, leva os ovos, né? Porque a gente vende na feira, vende em casa, vende em todo lugar. Todo mundo pede, a gente está vencendo os ovos. A gente tem muito amor por isso. Você está vendo que ó, tudo mansa, né? Nenhuma fica bicando na gente, e chega aqui, quer que você pegue elas. Então para mim isso aqui é um sonho realizado. Graças a Deus. É muito amor pelo que faz, né? É por isso que dá certo. Vamos dar uma olhadinha agora no que vai ter no programa do Faro? Um dia, quatro da tarde. Caneta azul. Azul que não está voando. Hoje, Manoel Gomes, o Caneta Azul, é simplesmente o maior sucesso na internet. Você vai conhecer a mansão do cantor. Você vai mostrar tudo para a gente? Vamos na hora. E dar uma volta pela vizinhança famosa. Como a gente descobriu que Dentinho e Dani Souza são vizinhos do Manoel Gomes, a gente veio invadir. Caneta azul. Azul, Caneta. Caneta Azul. Hora do Faro. Quer amorar comigo? E me diz uma coisa, você já decidiu qual vai ser o cardápio do almoço de hoje? Está pertinho, viu? Se não decidiu, eu trago aqui uma dica deliciosa para você. Que tal uma receita de macarrão com linguiça suína, hein? Boa pedida, né? E de quebra, ainda curti o som de uma dupla maravilhosa direto de Rubi Atava. Quem vai contar tudo para a gente e comer bastante também é ele, Gabriel Almeida. Faz de travesseiro o meu peito Deixa eu sentir o cheiro desse seu cabelo preto Me cobre de beijos Faz de travesseiro o meu peito Faz aquele amor apaixonado Entrelaçando os dedos Faz do nosso jeito Richard e Adriel Do nosso jeito Eita coisa boa! Mais um domingo junto com você aqui no AgroRecord. Hoje eu estou aqui com a dupla Richard e Adriel. São lá da cidade de Rubi Atava. Daqui a pouquinho vão contar essa história toda para a gente. E hoje o Adriel vai arriscar ali na cozinha. A gente vai fazer um macarrão com linguiça. É isso, né? Linguiça caipira feita na hora. E nós vamos fazer agora. Não é industrial não. Não foi comprada não. Caipira. Ficada na faca. Essa fala uai. Essa fala uai. Então fica com a gente porque tem muita coisa boa nesse quadro agora. E eu já começo perguntando para vocês como é que se conheceram? Como é que a música foi entrando na vida de vocês? Então, eu e o Richard temos mais de 15 anos, né? Parceiro de estrada, graças a Deus. Rodando aí no interior goiano, em Goiânia também. Em todo o Brasil a gente já cantou. Mas o início mesmo é... Meu pai e minha mãe tinham um mercadinho lá e eu ficava com o violão lá. Tocando e tocando. E o Richard passava de bicicleta indo para a igreja. Isso, criança, pré-adolescente ali. E aí eu falava... O Richard passava e ficava olhando, né? Um dia ele parou lá e a gente cantou uma música junto. Ficou bom, ficou bonito. Aí viemos até hoje não paramos também de cantar. Graças a Deus. Foi aparecendo aniversário e eventos lá. Casamento, a gente foi fazendo... Todo evento da região, né, Adriano? E o povo foi ficando conhecido. Os amigos, graças a Deus, acolheu a gente desde o início da nossa carreira. Isso é muito interessante falar também, né? A região do Vale São Patrício, Norte Goiânia, foi o início do Richard Riel. E hoje, graças a Deus, nós estamos indo o Goiásão inteirinho. Até nível nacional. Tem música aí com mais de um milhão no Spotify. Está rompendo. Eu estou vendo que essa música que vocês tocaram aqui é de composição de vocês também. Isso. Composição nossa até, inclusive, Rick Rangel gravou com participação do Guilherme Benuto. Hoje o Guilherme Benuto, renome nacional mesmo. E a gente cedeu para eles gravar e está tocando no Brasil inteiro. Como é que foi para vocês chegarem aqui na capital do estado, começou a alcançar? Isso quando vocês se conheceram lá, talvez uns 14, 15 anos, que foi isso? A gente vem muito para a Goiânia fazer as composições, o network aí, com os parceiros de composição, né? A gente tem um período também que morou aqui, né? Moramos aqui. Moramos aqui. Mas a gente tem residência também, meu irmão mora aí, a gente vem direto. O Richo tem muitos parentes aí. E a gente está sempre em Goiânia também. Sexta-feira, né? Não vai sair, né? Até eu já me cansei nessa piada Tentar me esquecer, perder uma graça Vai sair, vai curtir, se iludir e beijar noutra boca Vai deitar noutra cama pelada e vai ficar louca Pra vestir a roupa Beijar na boca, todo mundo beija Deitar em outra cama, todo mundo deita Mas de madrugada me mandar mensagem Ai, é saudade Beijar na boca, todo mundo beija Deitar em outra cama, todo mundo deita Mas de madrugada me mandar mensagem Ai, é saudade Eu estou vendo que vocês dois têm uma voz superpotente Vocês ficam revezando ali, primeira e segunda? Como é que é isso? Isso, a dupla nossa tem essa dinâmica, né? O Adriel faz primeira e quando ele faz, eu faço segunda Ou é outra música que nós invertemos Eu faço primeira e também faz segunda Quando um está cansativo demais no show, sabe? Eu canto metade e eu canto a outra Um canta duas músicas, outro canta mais duas Vocês foram descobrindo isso com o tempo? Como é que foi? Com o tempo, no início da dupla, eu fazia só a segunda Só a segunda voz pro Adriel Ao decorrer, a gente foi aprimorando E graças a Deus, Deus foi melhorando o nosso dom A nossa voz e hoje também tem esse privilégio De fazer a primeira também na dupla E o Rich tem uma voz muito potente Desde o início, eu falava pra ele O Rich tem que cantar Ele começou cantando uma, duas músicas O Bruno Marrone ali, o pessoal começou a pedir E hoje, metade do show é pra ele fazer a primeira Falando em Bruno Marrone, vamos tocar uma do Bruno Marrone? Vamos Com certeza você já deve estar uma preparada A paixão é o que cantando do Bruno Marrone, você está doido Então, todo mundo conhece Essa todo mundo sabe Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu dera amei por te querer Por te amar Quem vai sentir A dor da diferença nesse alguém que só te engana Vai aprender A Bibery está falando amor De quem te ama Domingão, maravilha E outra coisa, vocês também, além de terem essa voz potente Tudo isso, vocês também fazem as composições, né? Tem música muito conhecida em todo o Brasil Que foi escrita por você Rapaz, tem um aí que é um prazer enorme esse cara ter gravado Zezé de Camargo gravou uma música nossa Foi de trabalho, passou agora por último Tive e bebi Foi uma honra gigante pra nós, né, parceiro? Foi uma grande felicidade Zezé É um sonho pra nós que um ídolo igual o Zezé Desde quando a gente entende por gente O Zezé está aí, é um nome do sertanejo Deu a inspiração gigante pra gente, né, Zezé? Com certeza Vamos cantar um pedacinho? Quase concluído o plano de uma superação Era o que eu achava antes de perguntar pro coração Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou com a minha mente Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz Te vi, bebi Tá molhada a minha mesa Garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, bebi Te vi, bebi Ó, além de bons cantores Bons compositores Eu fiquei sabendo também que o Adriel ali, ó Ele é ótimo também pra cozinhar É verdade? É o cara Tu vai tentar Beleja, né? Vamos ver o que não é pronto aí Ó, nós vamos fazer hoje Pra quem tá em casa É um macarrão com linguiça É porque eu acho que o ingrediente principal é a linguiça Senão vai me ensinar como que se faz a linguiça caseira Goiana mesmo Aquela que faz daquele jeito É, do porco caipira ali Vamos mostrar ali daqui a pouquinho Então vamos pra cozinha? Bora Mas antes de ir pra cozinha Vamos fazer o seguinte Vamos tocar mais uma? Vamos Porque eu tenho certeza que quem tá em casa quer ouvir Deixo essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca Liberdade e um beijo na boca Quando o sol amanheceu E quando eu tô sofrendo no bar Vendo o dono abrir e fechar Cê tá com a novidade no meio da rua Agora aqui na cozinha com o chefe Adriel Nós vamos mostrar quais são os ingredientes Pra fazer esse macarrão com linguiça Linguiça caipira, hein? Aqui nós estamos enchendo a linguiça O pessoal aí que quiser fazer Os ingredientes ali já tem um quilo de carne Eu peguei lombo e toicinho Coloquei uma toicinha pra dar uma gordurinha, sabe? E aí tem o molho de tomate Esse molho aqui? Eu que fiz Eu coloco o tomate maduro na panela Pra cozinhar e dar o molho aí Fazer o molho É um segredo seu Tem uma cebola grande, picada E tem um limão também Que é pra ajudar nos temperos aí, tá bom? Eu tô vendo que esse aqui é o tempero Que já tá pronto aqui Esse aí já tá pronto Eu misturei aí Eu misturei aí Vou contar o segredo aí do tempero Sal branco Aí tem pimenta calabresa já Aquela pimenta calabresa já em compra do mercado Já dessecada, né? E tem pimenta do reino E páprica picante E eu tô vendo aqui também Tem um molho shoyu aí Que nós vamos usar aí Na hora que for fritar a cebola Pra fazer o molho do macarrão, tá bom? E essa aqui já é uma linguiça Que você mesmo que produziu aqui Você tá fazendo, inclusive Essa aí já tá pronta E essa aqui eu tô terminando aqui Pra vocês verem como é que fica o negócio Eu tô vendo aqui que tem um Tem uma gambiarra aqui, ó Uma gambiarra que é pra justamente Pra facilitar O povo antigamente enchia Colocava um araminho Dava trabalho demais Aí eu desenvolvi essa aqui, ó Você corta aqui a garrafa No fundo da tampinha Veste a linguiça aqui Vestiu aqui dentro aqui Vai dar trabalho pra fazer agora Mas vai aqui, ó Colocou aqui, ó Que é ao vivo, viu, gente? Colocou aqui Muita gente que faz linguiça Aí você agora fala Rapaz, mas eu sofri a vida inteira Aí você fechou aqui, ó Aí você é só encher Entendeu? E aí fica fácil demais Fica mais fácil aí Facilitando aí, ó E a gente tá vendo aqui também, ó Tem o macarrão, né? Que é o... É, o macarrão Nós vamos pôr pra cozinhar Água já tá esquentando ali Pra já adiantando, né? Colocou aí 500 gramas de macarrão Meio quilo, né? E essa quantidade de ingredientes Vai servir até quantas pessoas? Aí umas 5 pessoas Comem tranquilo aí Pro almoço, domingo Aí você é a família inteira, né? Então o primeiro passo É terminar aqui de fazer linguiça É, vamos terminar a linguiça aqui E já vamos colocar pra fritar lá Daqui a pouquinho, tá bom? Ó, aqui no fogão A gente tá vendo que Você já colocou nessa panela maior Gordura de porco E ali já tem a água fervendo Pra colocar o macarrão É, a água tá fervendo Daqui a pouquinho Já vamos colocar o macarrão E aqui a linguiça já vai fritando E aí você vai colocar ela pra fritar E só vai picar ela Depois que ela estiver já no ponto É, e aqui a hora que ela estiver Mais fritinha Você pica dentro da panela mesmo Ó, tá até pulando Você pica dentro da panela A hora que ela estiver já mais fritinha, né? E que cor que ela tem que ficar ali Como é que tem? Moreninha, ela tem que ficar bem fritinha Que é pra pegar bastante sabor ali Olha pro macarrão Jogar o macarrão depois por cima Olha, enquanto a linguiça tá aqui fritando O macarrão cozinhando Eu quero mostrar pra você de casa Que tem DVD que vocês gravaram Qual música nesse DVD Pra você é mais especial, hein? Cara, tem uma lá que é apaixonada Mas todo erro tem uma consequência Todo erro tem uma consequência nessa vida, né? Então, tudo aí Onde surgiu essa música? Como é que foi? Composição nossa também Histórias, né? De amigos que vai contando pra gente A gente vai escrevendo Colocando a melodia E essa ficou top demais Escuta aí pra vocês verem Mas todo erro tem uma consequência nessa vida E o meu pai deixa nosso amor virar rotina Eu acordava e não dava bom dia Não te esquentava nas noites fria Todo erro tem uma consequência nessa vida O cheiro tá? Agora sim Ah, muito bom, hein? E agora você já colocou aqui dentro também Um pouquinho de alho Tem um alho e sal aqui Eu coloquei pra dar uma incrementada, né? Aí já tá bem fritinho Tirei o óleo Coloquei o alho e o sal Vamos colocar a cebola E aí você vai deixar ele Agora eu venho com o molho shoyu Vou pegar o molho shoyu Eu gosto de colocar o molho shoyu Porque ele dá uma corzinha, sabe? Vem aqui agora E aí é a gosto, né? Esse tempero aí É a gosto Tudo é a gosto Se quiser colocar uma pimentinha Pode colocar Nossa, que cheiro muito bom Imagino que deve estar muito delicioso Aqui se quiser fazer um arroz Coloca, eu tô usando o macarrão Porque hoje aqui o pessoal pediu macarrão, né? Então, mas se quiser fazer arroz aqui Do jeito que tá aqui agora Joga um arroz também Fica perfeito, viu? Alho, shoyu, cebola Misturou tudo Tem um limãozinho também O segredo é o limão, hein? E esse limão O limão aqui da roça, hein? Você pega o limão que tiver aí também Então Tirar um pouco do ácido da cebola também Já fica bom demais E o próximo passo agora? O próximo passo é colocar o molho de tomate Que a gente fez Certo, o molho de tomate Colocou o macarrão Tá pronta a receita Exatamente Deixa eu dar uma incorporada aqui A gente pode colocar um pouco mais Colocar uma água, né? Uma 100ml de água, 200ml Pra dar uma incorporada Fazer um caldo aqui Depois vem com o macarrão E olha, o prato já tá pronto Tá aqui na mesa Eu tenho certeza que vai tá delicioso Porque só o cheiro já tá compensando Mas antes da gente experimentar Esse macarrão com linguiça Eu quero perguntar pra vocês Como é que vai ser da agora pra frente? Quais que são os próximos projetos? Os próximos passos? Exatamente Tem mais três músicas ainda do DVD, né? Ao vivo em Goiânia Richard e Adriel, ao vivo em Goiânia Tem mais três músicas aí Vamos tá lançando Fiquem de olho nas redes sociais Instagram Facebook A gente vai tá postando aí E como é que faz pra encontrar vocês? O pessoal de casa quer contratar um show? Quer seguir? Como é que funciona? Tem o telefone 629-9332-2945 E as redes sociais Todas são Arroba Richard e Adriel Oficial E eu sei que tem lançamento por aí, né? Tem E a gente tá no Spotify Na Deezer, YouTube Todas as plataformas Richard e Adriel Oficial Você encontra, viu? Tem um lançamento também Vai lançar uma música romântica Linda demais Composição do Richard e Adriel Em primeira mão Podemos cantar um pedacinho? Claro, é Eu ia pedir agora, inclusive Com um macarrãozinho desse Nunca mais prestou Meu coração Tentei outro amor Esqueci não Depois que você se foi Não tem jantar a dois Filme e colchão no chão Porque não traz de volta o amor E a felicidade que você levou Deste cantador Traz o antídoto que sara Esse espinho que não para De bater no meu peito O coração desse sujeito Nunca mais prestou Nunca mais prestou Tá certo Até o próximo domingo Muito obrigado vocês Pela companhia Até a próxima Vamos comer Vamos comer Nunca mais prestou Que delícia Gente, virei fã de vocês Richard e Adriel Beijo para vocês Obrigada, viu? Por receber a nossa equipe Com tanto carinho Gabriel Almeida Não trouxe um prato para a gente Uma marmita Eu e Tayroni Vamos, ó Puxar a orelha dele Gente, o Agro Record Vai terminando por aqui Muito obrigada Pela sua companhia, viu? Um ótimo domingo Para você, abençoado Faz a receita Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Uma semana abençoada Para você também A gente volta A se encontrar amanhã Segunda-feira No Goiás Record E vai chorar Cada lágrima Que um dia ontem Ela vem por te querer Por te amar E vai sentir Toda a diferença Nesse alguém Que só te engana Vai aprender A Bipeni tá falando Amor